Som e Imagem Podcast Olá, o meu nome é Anu Torjun. Neste episódio irei falar sobre alguns formatos de imagem mais conhecidos, tais como o JPEG, PNG, RAW e o PDF, dando a conhecer um pouco sobre cada um e falar sobre vantagens e desvantagens, começando pelo JPEG. A sigla JPEG significa Joint Photographic Experts Group, que foi o grupo responsável pela criação deste formato em 1983. JPEG é um formato de arquivo de imagem popular, muito utilizado na web, graças à sua alta taxa de compressão, que reduz consideravelmente o espaço ocupado pelas imagens. Comparando a outros formatos, o JPEG é o mais leve e popular, sendo priorizado para o envio de imagens por e-mail e publicações em blogs, sites e redes sociais. Se a compressão não for exagerada, o arquivo preserva a maior parte da informação da imagem. Vantagens do JPEG Como já referi, uma das principais vantagens do JPEG é o tamanho. Portanto, consome muito menos espaço de armazenamento. O tamanho pequeno também se traduz em backups mais rápidos e eficientes. Outra vantagem é a compatibilidade, ou seja, a maioria dos dispositivos e softwares suportam JPEG, tornando o formato extremamente compatível e prático. Apesar de ser um formato muito prático, tem algumas desvantagens, começando pela compressão com perdas, ou seja, a imagem perde qualidade se for exportada mais do que uma vez. O JPEG é limitado a 8 bits, o que significa que tem uma limitação de 6 milhões de cores possíveis. Se uma câmera for capaz de gravar e reproduzir outras cores, estas basicamente serão descartadas quando a imagem é feita em JPEG. PNG A sigla PNG significa Portable Network Graphics, que surgiu em 1996 para substituir o GIF, pois suporta muitas mais cores e mantém um fundo transparente. Apesar de suportar animações em algumas variações, esta é maioritariamente um formato estático. Uma das suas principais características é o poder de compressão, que gera imagens de alta qualidade e tamanho razoável para os padrões atuais da internet. Vantagens do PNG Começando pela compactação sem perdas, que significa que não há perdas de qualidade toda a vez que ele é aberto e salvo novamente. Este suporta imagens com transparência sem que haja perdas. É basicamente a única opção quando preciso de renderizar claramente um logotipo ou texto sobre outro elemento numa imagem. Nas desvantagens, podemos falar apenas do tamanho, que é maior que o JPEG. Um formato de arquivo maior é sinónimo de demora para carregar uma imagem. Por isso, ainda há muita gente que prefere o JPEG. Agora vamos falar sobre o RAW. O RAW, ou formato cru, caracteriza as imagens capturadas diretamente do seu sensor das câmaras digitais, sem nenhum tipo de compressão ou tratamento. É um formato que contém todos os dados capturados intactos, com grande profundidade de cor e detalhes. Vantagens do RAW Este permite-nos obter uma imagem com a melhor qualidade possível, fotografar com maiores níveis de brilhos, corrigir exposições e obter maiores detalhes, ou seja, é a opção mais profissional para fotografia. Nas desvantagens temos o tamanho, que é muito maior que o JPEG, por exemplo. O que nos impede de publicar imagens RAW na net. Consome muito armazenamento e leva mais tempo na pós-produção. Por fim, vou falar sobre o PDF. PDF, sigla de Portable Document Format, é um formato de arquivo desenvolvido pela Adobe em 1993. Sua função é representar textos, gráficos e imagens, num formato independente de dispositivos e resoluções específicas. Basicamente é um formato aberto que pode ser usado em qualquer software. No caso das imagens, é possível gerar um PDF em alta qualidade, a partir de programas gráficos como o Photoshop, GIMP ou Illustrator. Vantagens do PDF é a popularidade do formato. Este pode ser aberto em qualquer dispositivo com qualquer sistema operacional, exatamente da mesma forma que foi criado. Fácil de visualizar. Frequentemente o Adobe Acrobat Reader já vem pré-instalado na maioria dos computadores e é gratuito. Outra das vantagens é que o PDF ocupa pouco espaço de armazenamento. Nas desvantagens podemos falar apenas do tamanho, que é maior que o JPEG. Um formato de arquivo maior é sinónimo de demora para carregar uma imagem. Por isso, ainda há muita gente que prefere o JPEG. Obrigado por estar desse lado e até à próxima.